Antes do anúncio começar, podemos já adiantar que o seu negócio vai crescer com estas soluções. Se adianta pagar mais cedo aos fornecedores para conseguir um melhor preço, adianta. Se adianta receber antecipadamente dos clientes, sem dúvida que adianta. Se adianta delegar os nossos pagamentos e cobranças, sim, adianta. Se adianta fazer tudo isto no Milénio, é claro que adianta. Adianta sempre vir ao Milénio. Descubra as nossas soluções de factoring e confirming em miléniobcp.pt Milénio. Aqui consigo. Banco Comercial Português S.A.